Olá pessoal do YouTube, hoje nós vamos falar aqui sobre o GPS Aquarius 4.3 polegadas com TV. Esse aqui é o GPS, a fotinha do GPS, e eu comprei há poucos dias e chegou, eu comprei no próprio site da Aquarius, e eu acabei optando por comprar o com TV, mas sem câmera de ré, mas pela diferença de preço, eu acho que eu deveria ter comprado com câmera de ré, porque a diferença era bem pequena. Ele tem um processador de 500 MHz, eu acho que até pouco, mas só para um GPS até que vai bem, mas poderia ser um pouco melhor. Então ele é 4.3 e com TV, da Discover Channel. Esse modelinho aqui é da Discover Channel. Vamos abrir aqui a caixa, ver o que tem dentro e o GPS. A primeira vez que eu estou abrindo, ele vem com essa fotinha em cima, mas é uma película protetora da tela, e nós vamos tirar agora aqui. Está meio difícil de sair. Espera aí, tem que tirar aqui o papel. Aí, agora é melhor. Olha lá. Então, ele vem com esse plástico e vem com essa película em cima para não riscar. Nós vamos tirar aqui. Como vocês viram aí, é da Discover Channel. É Aquarius Discovery. É bem legal. É 4.3. E tem TV, também aceita vídeos e MP3, músicas. Vamos tirar aqui. E a resolução dele é 480 por 272, né? O peso é 146 gramas somente. É bem levinho. As dimensões é 120 milímetros por 80 por 12 milímetros. Até que ele é bem fininho, é bem legal. E vem com o sistema operacional dentro dele, é o Windows CE 6.0. Aqui é o GPS. Apesar que não vai dar para olhar muito, porque a bateria está bem fraquinha, né? Eu não carreguei ainda, liguei, só abri agora, né? Aí você tem que fazer a configuração aqui do GPS, né? Qual a linguagem do GPS que você quer. Aí depois que clicou aqui no português, aí você vai e seleciona a Donnie, que ele é sair. Já vai selecionar para você. Já está configurando. Aqui você tem que aceitar os termos, né? Se você não quer que ele... Porque ali ele manda um rastreamento seu, né? Então é melhor você não colocar. Aqui você seleciona a voz que você quer. E aqui é a quilometragem, se é... As medidas métricas, né? Então é só você dar o próximo e próximo e já está certo. E aí? Aí aqui você tem que aceitar também. Próximo e finalizar. Pronto, agora já entrou no GPS. Essa aqui é a cara principal dele, né? O menu principal do GPS. Se você clicar em saída, ele vai para sair e volta lá na tela inicial. Aqui tem a TV, ó. É o líquido dentro da TV, só que você tem que levantar a anteninha. Esse aqui é o carregador de carro, né? Que você usa. Olha lá. Você põe aqui, ó. E ele já carrega. E coloca no acendedor de cigarro. Esse aqui é a ventosa e o suporte, né? A ventosa é aquela que vai no vidro. E o suporte. Esse aqui é o adaptador de suporte para segurar o GPS. Esse aqui é o cabo de dados. Também pode ser usado para carregar. Se você tiver um carregador de celular, por exemplo, ele funciona para carregar normalmente, tá? Só se ligar o USB e o conector lá no GPS. E vem esse CDzinho aqui que diz que tem o manual, mas eu não usei ainda, né? Porque eu não achei necessário no momento. Então, aí o GPS tem aqui, ó. A anteninha, ó. Você levanta aqui a anteninha para você sintonizar. Você tem que entrar na TV e sintonizar os canais da primeira vez. Porque senão não vai ter nenhum canal sintonizado, tá? Na sua região. Aqui tem as configurações. E aqui é liga, desliga e ele tem stand-by também, né? O do meio é desligar e o do lado esquerdo é stand-by. É. É um GPS bem legal. Se você gostou do vídeo aí, obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe os vídeos, tá ok? Um grande abraço.